Música Sábio Música 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 Negue meu cordão de brilhante, tá combinado com o Ceará Eu nasci pra maluqueiro, esprembando no teu lado Só demalogando na cabine, moleque, é de verdade Eu não gosto de tomar dentro, o povo tá fora Pedalão de toque, tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Quem fala que a vavela não vê se todo jato, isso por um dia Adão vendendo mais tatuagem que a droga do pau Fumando do Meloizcante, minha mente dando mais chapada Bola lá no beck nessa planta, bolo, a mais é um beck na tua planta Pola lá no beck na tua planta, bolo, a mais é um beck na tua planta Recalcado se tentar bater de frente, não é nada Vida doutor de Cristo na Nauty, que vai guiar os pássaros do moleque de quebrada Fumando do Meloizcante, minha mente dando mais chapada Bola lá no beck nessa planta, bolo, a mais é um beck na tua planta A menina com a menina com a bat, e a bala com a menina com a tavela Recalcado se tentar bater de frente, não é nada Vida doutor de Cristo na Nauty, que vai guiar os pássaros do moleque de quebrada Encostei no Adão pra fazer uma sessão E agora nós tá na moda, e tá bem black lacradão Nós é super anção e nunca faz em vão Os lealdades tá do lado e mora no meu coração Cofre, fátil, coração, tu só tem ele que adentro Se ela pede, bota adentro, com força, nós joga dentro Nós é artistas da rua, maluqueiro cem por cento Tamo avançando forte, tipo a nota de dozeiro É loqueira nova no modelo vinte e vinte Nós se jogou no mundo e a solteira não resiste Tô com uma h na oeste, nós chegou naquele pique No meio dos artistas, nós joga tipo montrique Tô do bonde das casinhas direto do RDC Onde os moleque é por isso e faz o rite acontecer Fechado o cuticonha na brisa, fumo na coia E na rua das casinhas, nós não vem pra descer Sabe da louca, foi tudo que eu sempre quis Mais conhecida que nota de dólar em todo o país Anestese, caramete Cada tatuagem, simboliza uma ideia na vida Solto de passagem, criando melodia em cima da batida Chega no container da gringa, MD de jato E o bote partiu pra Paris Fumando a sua queixa na frente Nessa vida eu tô muito feliz Dando um tiro no estante Dando um tiro no estante Favela, tá no ar Bebendo ver a luz Que te tá sacanagem Ambalia nas da tu Ambalia nas da tu Ambalia nas da tu Quero diria um dia sem negrinho Bem tragédia de Lacoste Desacreditado, o fã não corre E hoje só conta malate Então acredita que acontece Se buscar o tempo passa O tempo passa Chora no pescoço brilha muito Dourado combina com o preto da tatuagem Nautica da aula nos rabios E o bonde rabisco é todas as putas da cidade Fabelado, chique, cheio, mundinho Apenas 22 e vi de juros bancários Vencei nessa vida, me diz quem não quer Sou mais um maloqueiro que venceu e tá pesado Uau, 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 mares capital Tô fumando rachixi, gatando no paypal A festa tá rolando e ela não te pede o sal Lombardi tá bailando louca de colorado Uau, 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 uau Kevin manda pique que eu tomo o avião Pede a santa reta se não fica no chão Blinda o dom de pé contra sua vacilação Então persite Mantenha a mente fértil pra sonhar Não tem limite E quem diria nós Tá fortão naquele pique Pé no chão que um dia eu chego lá E hoje eu tomo pique a aeronáutica Mas se eu correr ninguém quer ter na prática E hoje eu conto muito tipo uma máquina Do pique professor de matemática Na pele eu risco muito e sou na náutica Canetando muito é só que vai gritar Sei quem tá do lado e quem não vai ficar Tipo um detector já vi pelo radar E risca na pele essa brisa Tropa que ela hipnotiza Enquanto tem pele nós risca Irrite nós mesmo pra briga E não é só imagem Se eu correr ninguém sabe Tá difícil pegar de grife ou suave De grife ou de rache Esfumaçando o ar Não perdoe teu no teto Cê tá com uma breque da cidade Chamei o Adão pra mandar uma nova Passei lá na náutica e risco seu dor Sabe sou chato mas bico Não importa o lugar que tô Se tem espaço não deixe Tô tatuando sem dor Abre o usap tem várias mensagens Convoca na tropa e é voar Iggy 3 dia virado maluco Com as pedaquiara mandando eu brotar Alô Dom Juan meu ponta online Cola que eu tô com o Neymar Alô mano cab e as chuvas na laje Só os fiel de fechar Chamei o Adão pra mandar uma nova Passei lá na náutica e risco seu dor Esqueci no Líbia Pipi papazem meu nome Já tá no meu nome o pai que bancou Corpo fechado e lacrado Todo rabiscado o meu santo é meu guia Bem breque de dó de blindado Mas já levei na cara uns balde de água fria E cada traço pintado Uma lembra essa vaga das fases da vida Deixando um ponto marcado De glórias e datas que foram sofridas Adão amante da erva A maçã já foi mortida Forro que o dia foi nem black shot que te dá reserva Marca rara, cara difícil de ter quando pivete Mas já sei cada corrente Mandei cravesar meus dentes A partir de agora eu não aceito passar vontade Comprei casa com Tifflade Fiz meu pai ficar contente Hoje quanto forte eu não vivi nem da metade Esquece que se fosse fácil tava todo mundo aqui Ninguém chorou do meu choro eles preferem sorrir Eu sei que Deus falou pra mim dividir Fica difícil somar com quem só vem subtrair Hoje o baile toca aquele som que eu cantei Na foda da escola só com os que era letal Hoje é mais fácil ficar letal do que eu passei História fácil era de ser minha parte Deixa eu te dizer qualquer a fita O orelha e bigode Tô com a ninja boladão Encostando a dão pretão Que satisfação, irmão Mandei tatu Lacrei Tô com o dinheiro saludo Tô firmão, fumando black E a vitória já chegou Amor Tem flota embaixo na vibe Do rig e você Tu sabe como é Decolei Me chamei de mil Com o Romário Vou pelar Ou vou falar então Para a moça dispensou Eu to avançado E do adão Eu to todo lacrado Chave em ala e lembro então Do tempo Da escravidão então É fogo nos racistas Eu odeio a política A polícia que se fuck Fuck, baby Fuck, fuck Usa a sede Fuck Trump Nessa rede Vai cair Só quem pensa insistir No errosão O bruninho da praia Deus sobe na canção O Kevin lacrou o coco Coloca pouco sangue boa Vou mandar o sal Ensequiado Tira treme A nota Pra casa Nada Sai da wing Se meu corpo é santuário Eu vou deixar de meu agra E enfeitar com tatuagem O meu templo sagrado Marco na pele Aprendizado Mérito honrado Pelo que eu sofri Mas quem não sabe o que eu vivi Só vai julgar pelo que vê Tatuada Maloqueira Sem futuro Enchei de ódio Transpareço Na caneta A minha sede de vitória A minha sede de vitória A minha sede de vitória E que corte os meus se eu tentar voltar De onde eu saí Não vou andar pra trás Eu não vou andar pra trás Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Negrou a primeira tatuagem Primeiro arruma o trampo pra não se arrepender Mãe toma uma casa Dez milhões na sua conta Pega esse cartão preto Faz o que quiser fazer Já liguei o Adão Hoje tem sessão Na casa da praia no pregui Hoje tem bailão Vou ficar lacradão Digo se quem ela quer me ter Vai fumar Vai beber Vai beber Vai fumar Vai fazer tatuagem Vai tatuar meu nome Na pura emoção Quando o rei já fui tarde Vai fumar Vai beber Vai beber Vai fumar Vai fazer tatuagem Vai tatuar meu nome Na pura emoção Quando o rei já fui tarde Vai fumar Vai fumar Vai fumar Vai fumar Vai fumar Vai fumar Vai göm uma